Os destaques da equipe nessa partida, como é que foi parar o principal ataque do Brasil no momento? Eu acho que o time todo está de parabéns, eu acho não. Tenho a total dúvida que o time está de parabéns. O time todo está de parabéns, eu acho não. Tenho a total dúvida que o time está de parabéns. Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na Arena faz alguma diferença para vocês? Quase, porque jogamos em casa, tivemos que fazer uma grande vitória e saímos três pontos. Tivemos que fazer uma grande vitória e saímos três pontos. Tivemos que fazer uma grande vitória e saímos três pontos. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não estou sabendo. Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas o futebol foi isso que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e... Estou feliz por isso, por ter mostrado no futebol, na Copa São Paulo. Um gol que não dá a vitória, mas que pelo menos empolga o Ceará para o restante de campeonatos, é isso, Marinho? Caralho, é difícil. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. É difícil, velho, é muito, muito, muito. Com a menos, desde o início do jogo. Superação. A gente sabe, a gente vai jogar contra todo mundo, velho, essa é a verdade. Legal. Bem louco. É, feliz demais. Ter feito os gols. A gente não saiu com a vitória, mas com a menos, o empenho. A dedicação mostra isso ao Ceará e a gente tem... Não pode desperdiçar. A gente tomou o gol só na bobeira nossa. Nossas falhas têm que ser corrigidas. O Silas ali estava feliz com o gol, mas também não gostou. Você tirou a camisa, está fora do próximo jogo, Marinho. Estou? Não. Ah. Que merda, hein? Sabia, não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não estou lembrado do outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Não. Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Porra, não sabia. Ah. Ah. É, vocês me falaram agora. Que merda, hein? Mas é isso. Ah. Comemoro mesmo. Ah, estou cansado, velho. Valeu. Tá aí, as palavras do Marinho ficou sem reação. É positivo, né? Porque você ficou... Nós ficamos um mês parado. E temos um jogo aí, assim... Temos um amistoso, né? Quanto Londrina. Esperamos que a gente possa tirar proveito. Fazer uma grande... Uma grande exibição. E para que a gente possa... Aqui fazer esses três pontos. Acho que a nossa equipe pecou em alguns aspectos, né? Mas continuamos vivos na competição. Acho que nós temos plenas condições de reverter em casa. E, acima de tudo, isso aqui que aconteceu aqui é caso de Polícia Federal, FMI... Alguma coisa. Porque voltar um pênalti como esse é porque a torcida está gritando. Está chegando o Mariano por aqui. Mariano, o que aconteceu no intervalo do jogo que você chegou atrasado? Não, tive um probleminha ali. A gente teve que... Teve que dar uma soltada. Você já tinha passado por isso antes, Mariano? Não, não. Não, não.